Começando pelo link da BetSat, que é a nossa parceira aqui no canal, que faz a maioria das resenhas acontecer. É o primeiro link na descrição para você que quer fazer uma fezinha, ganhar um dinheiro. O BetSat é a nossa parceira aqui do canal. Eles têm as melhores promoções, depósitos sem rolover, têm 100% de bônus para primeiro depósito, até R$1.700, então vale a pena. Cara, eles têm promoções muito legais, então eu recomendo. O Jorlan, que é o cara que eu emito da Maromba, ele tem soluço, né? Ele tem um problema crônico lá de soluço. Inclusive, outro dia eu fiquei, tipo, umas... Sei lá, cara, eu fiquei uns 20 minutos com o soluço, assim, sem parar. Por que inventou ele? Não, fiquei sem parar com o soluço, eu falei, cara, 20 minutos. Eu já estou quase querendo enfiar uma faca na minha cabeça, imagina o cara que está assim há anos. Imagina o dia inteiro, o dia inteiro. Nossa, é difícil. E eu reparei que agora ele fala uma palavra por conta do soluço. Ou ele interrompe ela no meio, ou ele não finaliza. Exemplo. Putz. Exemplo, ele vai falar de aritmética. Ele fala... Arit... Timética. Tá ligado? Arit... Ou ele fala... Aritimé... Porque aí o soluço vem, aí ele já vai para a próxima palavra, cara. É muito engraçado. E eu percebi, e ele tem o lance de fungar também. Ele é um cara excelente para mim, tá? Porque ele tem vários cacuetes. Ele funga o tempo todo, ele fala... Pô, você quer o cara? Sempre, sempre. Essa fungada aí... São várias intensidades diferentes a fungada dele. É interessante até analisar. E ele... Por causa da... E ele funga muito. Só que eu percebi que quando ele faz vídeo, às vezes, treinando com algum bodybuilder americano, e ele fala inglês, ele não funga. É tipo o gago. Quando canta, não gagueja. É, ele fala inglês. Eu falei, cara, que bizarro. Normal. Ontem ele foi no podcast do Verdum. Aí o Verdum me ligou assim ao vivo para eu atender imitando ele. Aham. E tal. Aí eles tinham me perguntado. Eu falo, pô, Igor, fala uma pergunta para fazer o jornal. Eu falei, cara, pergunta ele por que ele não gagueja. Por que ele não funga quando ele fala inglês? Ele nunca tinha... Aposto que ele nunca tinha parado para pensar. Ninguém nunca percebeu isso. Ninguém nunca percebeu isso. O pessoal está falando várias imitações. Imitação do Renan. Mercado Livre tem que suporte. Cara, essa do Bambam é foda também. Mercado Livre tem que suporte. O Bambam... A luta foi muito engraçada. Ele falou que fechou com um monte de gente. Fechou com a Nike. Chegou, não botou uma camisa da Nike, não botou nada. Não, tipo, ele entrou com um short da Everless com um patrocínio da Nike no short. Ontem, nesse fritada do Marçal, o Bambam subiu no palco, né? Eu vi. Aí o Murilo Couto falou assim... O Murilo Couto falou assim... A camisa do Bambam está cheia de patrocínio. Está parecendo um site pornô. Cheio de vírus e anúncio. Ele não captou. Eu acho que ele não entendeu a piada. Ele estava meio nervoso, né? Ele está sempre nervoso. Ele está sempre aceleradão. É verdade. Ele está sempre aceleradão. Caraca, foi muito engraçado essa fritada, mano. Foi, cara. Cadê o Daewena Johnson? Daewena Johnson. Você viu essa parada? Não, não vi. Qual foi? Foi um vídeo do Cariani que ele falou, assim, ele foi falar sobre o The Rock, né? Ele falou... Hoje nós vamos falar sobre um cara cheipato, empresário, ator. O cara é importante, Mauricião. Aí o Mauricião lá no fundo... É verdade, Bestre. A voz dele é muito engraçada. Ele é um cara fera demais. Daewena Johnson. O cara me mandou o Daewena Johnson. Eu vomitei a comida toda na televisão que eu estava assistindo comendo. Falei, que isso, cara? É o que, Mauricião? É do Wayne Johnson, Bestre. O pessoal vai te zoar muito. Fala do Wayne Johnson. Isso, isso. Daewena Johnson. Melhor, vamos chamar ele pelo apelido. The Walk. The Walk. Cara, The Walk foi de poder. Piorou, né? Piorou. Piorou. O Vilela, antes de ontem, né? O Vilela fez a entrevista lá com o Greg, lá o... Ah, sim, do... Vicente. Todo mundo odeia o Cris, né? E aí ele mandou... Ele deu uma caipirinha, mas era caipirinha de morango, não era de limão. Não sei por que que deu de morango, mas enfim. Aí ele foi dar de morango, aí ele... Mas o que que tem aqui? Ele... Ah, isso aqui é de que o Vilela, né? Que tava atrás... Pô, mas programa ao vivo, com o cara falando no ponto, em inglês. Fica todo mundo maluco. Todo mundo maluco, aí... E o Vilela também já não é normal. Aí ele é de morango, é de... É de morango, morango. Caipirinha é morango. Aí ele... Aí ele... Morango. Ele vai entender morango. Strawberry, strawberry. Mas ele já falou um strawberry, strawberry. Ficou muito engraçado. O Cariano era o tradutor. Mas, por exemplo, bonjour, Axl Rose. Esses caras não querem descer o tom, né? Então ficam lá inscrito. Por isso que o show do Guns é uma merda. Ah, eu gosto. Guns e Roses é muito ruim. Pô, ele é muito bom, cara. Eu me eviteiro, né? Muito caralho. Esses dias eu pedi o contato de alguém pra trazer ele aqui. Pô, vale a pena, cara. Ele é gente boa, beça. Troca ideia comigo hoje no Instagram. Pô, aí me deram contato, acho que... Aí me deu uma mulher. Eu acho que é a mulher dele, cara. Sim. Mas ele teve filho há pouco tempo, né? Teve. Acho que ela que cuida das paradas que ele vai e tal. É, mas será que ela agora tá... Quanto tempo tem? Porque a gente fez podcast de 15 meses atrás... Mano, ele odeia o Rio de Janeiro, tá ligado? Não sei se ele viria aqui. Vai ser engraçado, pô. Vai ser engraçado. Vai ser engraçado. Eu posso até buscar ali no aeroporto imitando o Pimentel. A gente vem falando mal do Rio e do aeroporto até aqui. Sabe a Rocinha? A Rocinha. Fiz que tu tá falando a Rocinha, Vietteiro. Um lugar de merda, tá? Nem foderam que eu entro nessa bosta. E cinema brasileiro, Vietteiro? Cinema brasileiro é patético. Só tem filme ruim. Ele fala também do quê? Rock. Rock. Ele fala de rock? Não funk. Ele fala do funk. Rock tem que ser em inglês. Rock em português é tudo fezes. Rock tem que ser em inglês. Português não combina. Bom demais. Mas ele, até que ponto será que ele é um personagem ou ele pensa essas coisas mesmo? Caraca, não sei. Tá aí. Não sei. Só que quando eu estiver com ele pessoalmente que eu vou poder te falar melhor. Vamos tentar fazer essa resenha, cara. Vai ficar engraçado. Vai ser hilário. E pegando ele no aeroporto, né? Pô, é. Já dá pra gravar um vídeo pra eu botar no canal também. Já dá pra gravar um vídeo e botar de react do react. Pode simular um sequestro. Imagina ele com o momento. No nosso carro, né? Carro de sequestro. O meu no teu não vai nem a carro de sequestro. Não, o meu parece. O teu parece? O meu parece. O meu parece o carro de miliciano. Todo preto, SUV todo preto. Ah, aqui tá. O nosso tá sem... Tá sem a placa. Tá sem a placa e tá sem o insufilme. É. O cara vai botar o insufilme amanhã. Vai blindar? Não. Pra blindar é o preço de um carro novo, pô. Tem que blindar, viu, Barba? Senão você vai morrer, porra. O cara jogando uma puta praga. Pior que a gente quer blindar sim, mas tem que respirar, né? Irmão, as últimas vezes que eu fui a São Paulo, todos os caras que eu vi, assim, tipo, carioca, bola, o produtor deles, toda a galera que eu andei, assim, que tem um carro acima de 100 mil, carro é blindado. Bizarro. Tá virando um item obrigatório, cara, no Brasil. É verdade. Que merda, né? De país que a gente vive, né, Barba? Mas o... Pelo menos o vidro já tem aquele reforço, tá ligado? É uma película que bota por dentro... Tem um nome, não sei o que é Shield, eu acho. Que aí se, por exemplo, aqueles caras que vêm com a pedra, quebram o vidro pra levar os bagulhos, ele quebra a pedra, o vidro quebra, mas a película segura, ele não consegue... Pô, quando só a gente faz o teste, não precisa, não. Mas o pessoal do... O pessoal da Ronda falou muito bem nessa porra. Claro, né? Quer vender, né? Com certeza. Mas a gente vai blindar, porque o meu filho tá jogando bola, a gente vai pra uns lugares bem sinistros com ele. Ele tá jogando no Flamengo? Não, ainda não. Ele tem sete anos, né? Sim. Então é melhor, por enquanto, jogar aqui onde ele joga mesmo, que é perto de casa e é uma boa escola. Não é escolinha mesmo, é uma... Maneiro. É uma equipe, então... Mas a gente vai blindar, sim. Não dá, né, cara? O teu é blindado, né, claro? Não. A tua moto também é blindada. Eu uso um colete, viu? Tá aqui por baixo, porra. Inclusive, meu colete também é da Groove. Patrocinador fera demais. Aí, pô. Patrocinador... Quem entende de blindagem é o Tadala. Louco, maluco. Caraca, é verdade. Quem é o Tadala? Não conhece, não? Tadala Fellas? Não. Não, eu já ouvi falar, mas eu não conheço quem é. Não conhece, Gabriel? Tadala Fellas? Olha o shape do cara. Levanta aí. Fica em pé, por favor. Um moleque que tem dois metros e tem cinquenta quilos, cara. Porra, dois metros da grossura do meu pau. Que porra é essa? Tá louco? Maluco. O Tadala é um maluco da maromba, cara. Porque ele faz várias paradas loucas, assim. Ele faz parkour, só que, tipo assim, ele não faz parkour aqui nessa mesa. Ele sobe no Empire State e pula de cabeça. É muito louco, tá ligado? Ele faz várias paradas assim e semana passada ele postou um vídeo segurando um vidro de carro, assim, blindado e alguém dando tiro. Caralho, cara. É por isso que falaram isso. Caralho. Ele faz várias paradas loucas. Que isso, cara. Aí, foi muito legal, cara, esse intercâmbio. Teve uma experiência maneira lá que eu bati de carro pela primeira vez lá. Maneira essa experiência. Foi engraçado. Muito boa essa experiência. Pode contar? Claro. Se você não morreu, não tem nada explícito, pode contar. Não, foi tudo bem. Tipo assim, a gente trabalhava na estação de esqui. Ficava 2 horas e 40 de Nova York, de carro. Aí, numa quarta-feira, eu aluguei um carro, um Ford Fusion. Fiquei com ele de quarta até domingo ou segunda. Acho que foi domingo. Cara, foram os melhores dias da viagem, disparado. Porque nos Estados Unidos, quando você tem um meio de locomoção, muda totalmente a figura, né? Quando você tá só de Uber, você só se fode, mano. Sim. Tipo, o primeiro mês, cara, eu gastei 700 dólares de Uber. Isso, porque Uber. Se fosse táxi, ela ainda é pior. Cara, 700 dólares de Uber. Minha avó tava aqui do Brasil, assim. Tu tá ligado? Porque vinha tudo no cartão de crédito daqui. Caralho. Vinha tudo no cartão daqui. E, tipo, a viagem... Ah, pô, vamos ali no mercado. Ah, 10 dólares, tranquilo. Tipo, 200 reais. É tipo isso mesmo. Aí, a gente pegou o carro... E, tipo assim, a gente pegou o carro na quarta. Aí, na quinta, a gente falou assim, vamos a Nova York, então? Vamos. Porque até então, a gente tinha ficado em Nova York um dia. Que foi o dia da nossa chegada. Sim. A gente chegou lá na madrugada de sábado pra domingo. Passou o dia todo de domingo no Airbnb que a gente pegou no Brooklyn. Uhum. Aí... Você vê que o cara é diferente do Brooklyn? Airbnb e Brooklyn. Cara, depois que tu começa a conviver com a galera de lá, tu não consegue mais falar, tipo, Netflix. É. Você fala Netflix. Não tem mais como. Como é que fala? Starbucks. Levis. Hã? Levi's. Não tem como. Starbucks. Starbucks. Não tem como. Leroy Merlin. Não, Leroy Merlin é francesa. Boa, essa eu nem sei. É Leroy Merlin. Francês é uma bosta. Tudo fedido. Povo mal educado. Tomar hate de francês agora. Palcabanes. Palcabanes. E aí? Aí a gente ficou, tipo, um dia nesse Airbnb de um chinês que escovava o dente na pia da cozinha. Caralho. E o nome... E o chinês? Como é que é o chinês? E, mano, sabe o que eu acho engraçado? Que, tipo, chinês tem nome artístico quando mora nos Estados Unidos. John. O nome dele é David. Eu falei, nem fudendo que o nome desse cara é David, cara. Com essa cara, escovando o dente na pia. Tá louco? David. Tá louco? Aí a gente ficou na casa dele, tipo, de domingo pra segunda. Aí segunda a gente já foi pra Pensilvânia. Aí a gente falou, pô, a gente precisa passar um dia em Nova York inteiro, né? Curtindo, legal. Aí a gente foi de carro na quinta. Só que o que acontece? Toda sexta a gente recebia. Sim. Então a gente pensou assim, a gente vai quinta. É que o salário é semanal lá, né? É. A gente vai quinta, fica o dia todo, volta de noite, sexta pega o salário e vai de novo. Sim. Beleza. Aí a gente foi quinta, passou o dia inteiro andando igual maluco. Louco, doente. Tirando foto em tudo. Porra, não pegava nem metrô, mano. Pra não deixar de ver nada novo. Sim, sim. Andava tudo. Pra caralho. Mano, era a média de tipo seis, sete quilômetros por dia, fácil. Nova York é grande pra caralho. Muito caro, tio. Muito caro, tio. Aí, mano, a gente andou o dia inteiro e tal. Aí de noite, o meu amigo Patrick, que sempre foi muito baladeiro, falou, ai, descobri uma boate aqui, foda, que a gente tem que ir. O nome dela é Lavo. É perto do Central Park. Vamos lá, vamos. Cara, era tipo, dez e meia da noite a gente chegou na porta da boate. Aí, mano. Tipo, a gente de moletom, luva, gorro. Tipo, a galera com roupa do Oscar. Só chegava, tipo, de Escalade pra cima, assim. Bentley, Rolls Royce. Só carro absurdo. Que isso, cara. E tipo, me sentindo totalmente deslocado, sabe? Que isso, cara. Falei, cara, o que a gente tá fazendo aqui? Fudeu, né? Fudeu. E aí, na hora que a gente entrou desse Oscar assim, eu fui falar com a moça. Falei, moça, boa noite, tudo bem? Quanto é que é pra eu entrar? Aí ela, setenta. Falei, quê? Setenta? Ela é setenta. Falei, tá bom então, tchau. Cara, vambora. Nem fodendo. Eu tenho cento e trinta dólares. Vou gastar setenta na boate? Tá louco. Falei, não, cara. Volta pra casa como. Falei, não. Imagina, cara. Tu bebe uma Coca Zero lá dentro, é oitenta mil reais. Tá maluco? A gente pegou. A gente saiu dali e foi pro Brooklyn, né? Porque a gente tava em Manhattan e foi pro Brooklyn. A gente ainda se perdeu no metrô. Porque o metrô lá é muito complexo, né? Aqui no Rio tem, tipo, linha A, linha B e acabou. Aqui é mole, né? A gente ainda se perdeu. Eu pedi ajuda pra um gringo lá e ele falou, cara, vocês vão se perder porque tem que fazer umas duas baldeações. Sai e pega um táxi que é melhor. Porque o estacionamento é fechar. É. Tá ligado? Aí a gente pegou o carro, meteu o pé na estrada e voltou. Só que aí começou a nevar muito na estrada. E tava o Patrick do meu lado dormindo e o Thiago atrás dormindo e eu dirigindo. E começou a aparecer um monte de avisos, assim, no painel do carro. Tipo, perdendo tração na roda traseira, perdendo tração na roda dianteira. E vocês não tinham roda de neve? Não. Falei, cara, fudeu. Aí eu fui reduzindo e tal e fui. Duas horas ali na estrada. Cara, na esquina de casa. Ah, não. Irmão, juro por Deus. Na esquina de casa, tipo, eu, sei lá, cara, uns 17 km por hora. Fui fazer uma curva assim e o carro começou a derrapar, foi reto. Eu falei, caraca, só deu tempo de eu acordar o Patrick assim. Aí ele, caralho, o que é isso? Acordando, assustadão. Aí, tipo, o carro desceu numa ladeirinha de grama. Aí ele ganhou tração, virou, que a roda tava virada. Aí ele virou pro lado e, tipo, bateu num arbusto. Mas ele empurrou o arbusto assim e a árvore ficou pra baixo do carro. Era, tipo, o tronco fino, assim. Tipo, o braço do Gabriel. Sim, sim. Tipo, o braço do Gabriel. Aí a gente ficou ali e eu falei, caraca, fudeu. Cara, dá pra ver a casa. Era, tipo, uns 30 metros. Que isso. Falei, mano, eu dirigi na estrada, 80 por hora. Não aconteceu nada. Agora na esquina de casa, eu morrei. Sempre assim, né? Cara, tipo, a gente bateu, passou um minuto, passou a caminhonetezinha que raspa a neve. Puta. Falei, cara, olha que azar, velho. Se fosse a 70 por hora... Ele teria passado o ano. Teria passado o ano. O meu irmão, pra juntar dinheiro, sabe o que ele faz? Ele foi pra aprender inglês e foi pra juntar dinheiro pra comprar um carro aqui. Maneiro. Aí, mas pra isso, ele ficou comendo macarrão instantâneo, Nissin, né? Com salsicha. Todo dia. Teve uma úlcera, né? Que dieta fera, barba. Quase que o... Ainda voltou com o BF alto. Quase que ele gastou o dinheiro no médico, né? Porque lá, meu irmão, médico lá é caro pra cacete. Ainda tem uma história de médico boa. Qual? Fala aí. Eu saí daqui. Antes de eu ir, eu falei com a minha dentista, assim, pô, Evelyn, vou passar aí pra dar uma olhada como é que tá a situação aqui, que eu vou ficar três meses fora. Aí ela, beleza. Aí ela olhou, ó, tem um tratamento de cara que a gente tem que fazer. Mas vamos deixar você voltar. Aí ela botou uma massinha e tal, mano. No terceiro dia do intercâmbio, a massinha saiu. Ah, não. E sabe aquele estágio que, tipo assim, só de encostar a língua no dente ia dar uma dor absurda? Puta merda. E aí, cara? Aí, cara. No terceiro dia? No terceiro dia, mano. Caralho. Aí eu falei, tipo, a gente chegou na... Segunda-feira a gente chegou na montanha. Na quarta-feira deu isso. Falei, caraca, ferrou. Aí eu fui na... Pegou gelo, botou. Arranquei o dente, igual o náufrago. Ah! Não, tá maluco. Não, eu sei que não, mas só de lembrar. Essa cena é foda. É, é, é. Aí eu falei, cara, vou curar um dentista. Aí fui lá. Cara, tipo, fui super bem atendido. O atendimento muito rápido. Porra, foi muito legal. E o pessoal falou, cara, aguarda aqui que o doutor já vai chegar. Aí era, tipo assim, várias salas. E tinha um dentista supervisor. E cada sala tinha um dentista cuidando de um paciente, né? Aí ele falou, pô, vamos ver o que foi e tal. Não sei. Cara, resumindo. A mulher botou uma massinha porque ela falou, ó, você tem que fazer esse tratamento realmente. Mas quando você voltar para o Brasil, você faz. Não vai adiantar nada começar aqui agora. Então eu vou colocar uma massinha. Quando você voltar, você conclui. Cara, deu, tipo, 17 dólares. Pô, ótimo. Ele falou, irmão, não vou te cobrar nem a mão de obra. Só o raio-x mesmo e já era. Pô, e foi barato então. Caraca. 17 dólares. Isso aí... Você já tá com o cu na mão pra pagar. É, porque, tipo, esse intercâmbio, ele tem um seguro saúde. Só que tem um limite. E é agora que vai entrar a próxima história que é sensacional, que é do Rodrigo. Rodrigo, se você estiver assistindo, um abraço pra você. O Rodrigo é um moleque do Espírito Santo, que eu conheci lá no intercâmbio. Um dia ele chegou pra mim. Ô, Igão, o que você vai fazer com a grana daqui do intercâmbio? Eu falei, mano, não ganho porra nenhuma. Não consegui nos juntar. Tá gastando, né? Eu quero curtir aqui, conhecer as coisas e tal. Ele, pô, eu vou levar uma grana pro Brasil chegando lá, vou pegar uma moto e tal. Falei, pô, cara, que legal. Não sei o quê. Dois dias depois ele bateu de snowboard e quase morreu. Caramba. Que história legal. Mano. Vou contar uma história legal. Bati de carro. Vou contar uma história. Quase morreu. Mano, foi assim, ele, o Rodrigo, ele descia as pistas e lá tem vários níveis, né? Tem a verde, tem a amarela, tem a azul, tem a vermelha e tal, até que tem a black e tem a double black, que, mano, é assim. Caralho. Ele descia a double black, tipo, sem frear o snowboard. Ele não descia fazendo curva, ele descia reto. E, tipo, sem capacete. Caralho, que bom, cara. Aí, mano, um dia eu tô trabalhando lá, daqui a pouco eu vejo o helicóptero assim. Eu achei que era o helicóptero da Córita, fazendo operações, mas chegou o helicóptero assim, em cima da montanha, aí ele, porra, alçou o moleque assim, eu falei, caralho. Tudo que era ele, não? Não, aí daqui a pouco chegaram assim, cara, o Rodrigo acabou de ser levado pro hospital. Eu falei, puta merda. Ele foi pro hospital, cara, porque ele deu com os peitos numa árvore. Meu Deus. Quebrou várias costelas, quebrou as clavículas, osso do rosto. Resumindo, cara, ele ficou, tipo, a gente voltou pro Brasil, ele ainda ficou mó tempão internado lá, gastou uma baita grana. Todo o dinheiro que ele queria comprar a moto. Acabou ainda, tipo, venderam a casa aqui, pra pagar, foi uma grana absurda. Caralho, cara. Porque é muito caro, né? O seguro saúde do intercâmbio é pra coisas básicas, né? É, é. Tipo, na primeira semana eu falei, vou andar de snowboard. A galera falou que, pô, pra quem surfa é tranquilo. Mano, é totalmente diferente surf de snowboard. Surf você bota a força no pé de trás e você mexe a perna da frente. Snowboard é o contrário, você tem que jogar o peso lá da frente e mexer o de trás. É muito difícil. Caraca, é totalmente diferente. É difícil. E aí, um dia eu desci numa pichinha verde, cara. Só tinha velho do meu lado descendo ali, criança. Cara, eu desci... Mas de snowboard, não de esquina. Snowboard. Cara, do nada. Eu dei com a cara no chão, sem conseguir nem botar a mão, foi muito rápido. Dei com a cara no chão, quase quebrou o nariz, sangrou a beça, assim. Sem capacete? Não, tava de capacete, óculos, no óculos voou longe. Mas não protege, né? Não protege. Aí eu falei, cara, não vou mais fazer isso porque se eu me machucar eu não consigo trabalhar, né? E pagar. Exato. Aí eu fiquei o intercâmbio inteiro sem fazer. Aí faltando três dias pra acabar, o Thiago... Esse Thiago, esse meu amigo, era muito cagão. Ele nem tentou o snowboard. Tentou uma vez e não tentou mais. Faltando três dias pra acabar, ele falou, Igor, vamos tentar o ski, cara. Dizem que é mais fácil e tal, cara. A gente tentou e a gente ficou apaixonado. A gente ficou esquiando três dias seguidos, tipo, mais de seis horas por dia. Só que aí já tinha acabado o tempo do intercâmbio. A gente é muito idiota, devia ter tentado antes. Mas tem uma história curiosa que o Diego do Flamengo encontrou o Leonardo DiCaprio. Caraca. Nessa... Claro que não é o hotel que a gente vai ficar, né? É o hotel que eles podem ficar. Sim. Aí ele falou, cara, eu nunca peço pra bater foto com ninguém e tal, mas pra esse cara eu pedi. Maneiro. E ele recusou. Sério? Putz, que merda, mano. Quando o Diego vier aqui, eu vou pedir pra ele contar essa história. Caraca, hashtag DiCaprio Cusão. Que merda. Ele falou, não, você me desculpa, ninguém sabe que eu tô aqui e tal, não quero que ninguém saiba e tal. Ninguém sabe, meu namorado aqui tem 12 anos, vai dar merda. Que isso, cara. Então, aí eu já tô com essa camisa preparada pra o DiCaprio não achar que eu tenho 27. É 27 ou 25? O limite dele. Acho que é 27. É, acho que é 27. Pra mim, 27 é o limite mínimo. É o mínimo, porque você tem 27, né? É, eu gosto de milf. Tu gosta de milf? Tu pega a revéia? Pego, mano, eu gosto. É? Mas tá, tá. Meus amigos, meu apelido Niterói é infecção urinária. Por quê? Porque eu gosto de xereca de velha, né? Que merda. Ai, meu Deus do céu. Qual foi o limite de idade que tu já pegou? Caraca, mano, acho que foi 70. Não, mentira. Caralho. Tu zona, tu zona. Gabriel, esconde tua voz aí, cara. Cara, acho que foi... Acho que 49. Caralho, cara. Foi longe, hein? Também não posso falar não, porque daqui a pouco eu tô lá, né? Daqui a pouco eu tô lá. Tô em 41 ainda, mas enfim. Too old for DiCaprio. Como seria o Corella comentando sobre... O Cortella, eu acho, né? Falando sobre o Flamengo. Flamengo, um dos maiores times da história. Se não o maior. Para mim que sou do sul do Brasil, o maior é o Grêmio. Mas para o pessoal do Rio de Janeiro, o maior é o Flamengo. Inclusive, o Flamengo é o time mais respeitado fora do Brasil, pra quem não sabe. Como é que é o nome do cara? É o Jota. Um abraço, Jota. Joel Jota, tá assistindo a live? Estamos prestigiados, hein? O Joel Jota... Não sei, talvez esteja. Não sei. Não falou nada, não comentou, não. Vamos lá, deixa eu ver o que mais estão falando aqui. E pede pra ele fazer o Leostronda chamando o Pimentel pra botar o shape. Caralho. Caralho. Esse povo é criativo, não sou eu. É verdade. Como seria? Tu consegue? Pô, posso tentar. Correio, Pimentel. E aí, como é que vai ser? Tu vai ficar fazendo palestra aí no Brasil inteiro, bancando de fodão aí, tropa de elite, pá, mas vai ficar com esse braço aí de linguiça? Quando tu, pô, puxa a manguinha da camisa assim pra fazer foto assim, pra mostrar caveira. Pô, não tem nenhuma marcação aí, cara. Vamos ter um projetinho, chefe. O melhor é daqui também, né? É. Daqui de pé. E aí, como é que você... E a resposta, tem que fazer a resposta. Leostronda, eu tô muito mais preocupado em não morrer nesta cidade merda, nojenta, do que ter shape, tá? Ter shape não dá porra nenhuma na vida, porra. Ele fala com seis sacos, eu não vou dar porra, que merda. Porra. Tu viu que ele tomou um choque? Não, que choque. Mano, eu tenho um vídeo aqui, eu vou te mandar. Ele tava num podcast, aí um seguidor, acho que Lucas, da Bahia, mandou uma pergunta pra ele, aí ele falou assim, interessante isso, né, Lucas? Olha só, rapaz. Porra, meu irmão, tomei um choque nessa porra aqui, hein? Só que ele deu uma dispaçada e fez assim, ó. Ai, meu irmão, tomei um choque nessa porra aqui, hein? Dispaçou e falou, né? Aí o cara, caraca, tomei um choque, tomei, tomei uma foda-se, um choquinho de merda. Cara, é hilário o vídeo. Todo dia eu vejo. Nunca vi, cara. Todo dia eu vejo pra dar uma risada. Eu vou te mostrar depois. Caralho, no teu dia a dia você fica imitando a rapaziada assim, sozinho? O tempo todo. Isso vira um tique nervoso. É uma merda, não tem nem personalidade mais. Você nem indica essa voz que eu tô fazendo agora. Quem será? Talvez nem seja minha. Tem um outro Igor que imita muito bem, né? Bem mal, né? O Igorzismo. Ah, o Igor Guimarães, né? Ele é muito engraçado, cara. Vou imitar a minha Maria Braga, né? Não, a minha Maria Braga não, a Hebe. Vou imitar a Hebe. Caralho. Tu viu ele fazendo isso? Eu vi, eu vi, eu vi, eu achei que ele ia mandar um beijinho. Não. Vou imitar a Hebe, ó. Caralho. Que isso, cara? O Diego Salgado falou assim, pede pro Igor imitar. O Cariani falando... Crazy, crazy, say, disley, slay, sei lá. Crazy, crazy. Deixa eu ver aqui o chat. Crazy, crazy. Sliced. Sliced. Cara, isso foi por causa de um vídeo. Abraço, Diego Salgado. Isso foi por causa de um vídeo, cara, que o Cariani fez na época que o Ramon ia competir no Mister Olimpia. Quer mais coca aí? Pô, aceita, irmão. Café, o que tu quer. Não, tá ótimo. O Cariani... Eles estavam num quarto de hotel. Aí o Ramon começou a tirar a roupa pra posar e tal. Aí tava o Cariani, o coach do Ramon, que é o Cris Assetto, americano. E o treinador do Ramon aqui de musculação, que é o Felipe. Aí o... Tipo, o Cariani não sabe falar inglês, né, mano? Aí o Ramon começou a tirar a roupa e o Cariani... Tentando falar hamstring, posterior da coxa. The hamstring... Oh, man... He sliced. He sliced. Sliced. Yeah, yeah, he sliced. Cara, foi muito hilário isso. Cara. Tem uma hora que a gente tá falando incredible, aí ele... Uncrumble. Uncrumble? Ele inventou uma palavra. Uncrumble. Uncrumble. É como o Vilela, morango. É, morango. Caralho. Caralho, aí a quantidade. Você... Lá não tem muito... Aonde você foi, não tinha muito brasileiro, né? Então tu não viu muito mico de brasileiro. Na Pensilvânia? Pra falar inglês, né? É. Só dos meus amigos. Cara, o intercâmbio tinham 69 pessoas, eram 35 brasileiros. E o resto... Argentino, peruano, chileno... Tinha gente do Panamá. De vários países. Uruguai. E... Eu fui pro intercâmbio achando que eu ia... Só em festa de americano pra ouvir hip hop, rock... Mano, eu ia pra festa de brasileiro com um latino que só tocava reggaeton e funk. Eu fiquei muito puto, cara. É. É, mas é... Funk é uma bosta! Mano, eu fiquei puto. Fiquei puto. Meu irmão também. Meu irmão falava essa porra. E aí o inglês? Ah, tentei, né? Tentei me isolar, mas a gente chegava em casa e tinha 5 brasileiros dividindo a casa. Cara, o meu sonho é ir morar lá num lugar totalmente isolado, de brasileiro. Califórnia não tem brasileiro. Pra caralho! Não, mas não tem tanto quanto Orlando. Orlando é pior. Orlando é sucursal de... Orlando é pior. Eu fui num shopping lá em Orlando pra comprar esse telefone. Aí entrei na loja da Apple lá. Cara, juro por Deus. Devia ter umas 120 pessoas na loja. 80 eram brasileiros. Achei que você ia falar 130. Provavelmente. Cara, é bizarro. Porque é mais barato tu ir pra Orlando comprar lá e voltar do que comprar aqui, né, cara? Sem dúvida, sem dúvida. Vai vídeo até ver ou... Graças ao Lula, meu Deus do céu! É tudo muito caro, né, mano? Mas quando tu vê o brasileiro tentando falar em inglês, mané, não sabe falar, é muito engraçado. Engraçado. Não é tentando falar. Porque quem tenta falar se comunica. O cara tá falando português alto e tá achando que o cara tá entendendo. A gente tava em Las Vegas uma vez e a mulher falando assim, eu queria dois iPads... Caraca, que merda! Um iPhone e sei lá o que... Apple Watch! Devia ser eucariana, mano. Porra! Não era, não? Não, era uma mulher, na verdade. Mas enfim, isso aí, né? Não era, não era, não era, não era, não era.